Sentou um cara lá, a gente até estava tendo uma conversa meio ácida, coisa e tal, aí daqui a pouco ele falou assim, espelho Jorge, era o amigo dele passando, ó Jorge, a moça aqui conversa sobre qualquer assunto, vem meu querido, aí veio o Jorge. Daqui a pouco o Jorge já puxou o assunto com uma outra senhorita que estava passando, porque se interessou pela senhorita, já era uma sala de visita, entendeu? E aí no caso ainda eram as duas cadeiras, mas é bonito, às vezes pessoas racham a cadeira quando são só duas. Ah, fica assim. Entendeu? Vem outra pessoa e senta aqui, ou então eu dou espaço para outra. E assim, já teve história dramática também, assim, alguém que chegou e... A vida das pessoas é muito impressionante, né? Ah, nossa, a sua, a minha. Às vezes entro nos espaços, assim, de rememoração e de um assunto puxa o outro, e às vezes pela livre associação mesmo você fala uma coisa, a pessoa fala, poxa, me lembrei de tal coisa. E é tudo, na verdade, muito delicado, né? É a vida das pessoas. E se você tem um espaço de respeito, se você consegue criar um espaço legal de escuta, de respeito, acho que a melhor palavra é essa mesmo. Aí eu sou uma que tenho imensa vontade, imensa vontade de contar as coisas. É, vamos a lugares interessantes. Vamos a lugares interessantes. Eu canto a arte elástica.